Olha aí o Pedro Vitor, ele fez o primeiro gol. Moreste no lançamento e que bolão! Chega bem o time do Corinthians pra fazer mais um! Gol! O do Corinthians! Faz mais um em Sete Lagoas! Que lançamento, hein? Que bola! Que lance! O Corinthians vai despachando o time do Havaí, hein? Mas que lançamento! Que bola! Que bola! Veja só que tranquilidade teve o jogador do Corinthians pra poder fazer o terceiro gol! Bilu! Camisa 18! Olha só como ele domina, limpa a jogada! Bilu! 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 3 a 0, Corinthians!